Ô Rita, hoje infelizmente Carmo do Rio Claro amanheceu com uma notícia triste. Dona Anésia, pioneira do artesanato aqui de Carmo do Rio Claro, nos deixou aos 93 anos. Então, em nome da Associação dos Artesões, eu quero deixar os meus sentimentos para toda a família e dizer que ela foi uma das pioneiras aqui no artesanato, ensinou muitas pessoas, né? Uma das fundadoras da associação também, foi participante, até ela ficar doentinha, ela participou da Associação dos Artesões. Ô Rita, e a gente recorda aí que Dona Anésia, no ano de 2014, participou da novela Fera Ferida, fazendo o que ela mais gostava, atuando como uma artesã na novela exibida pela Rede Globo. Sim, foi um espetáculo aquilo. Ela fez muito sucesso, né? Para nós é uma honra ter a Dona Anésia como a rainha do artesanato do Tear. E também a gente recorda que foi exibido no ano de 2013, se eu não salvo recordo aí, pela Terra da Gente também, da emissora da Rede Globo, falando também sobre o artesanato, mostrando todo o processo de Dona Anésia. Ela foi entrevistada pelo filho do Leonardo, foi uma matéria muito boa, se alguém quiser assistir, tem o link lá, dá para seguir e ver ela, que ela estava muito bem, muito feliz. E a gente só falou sobre isso também, né? Da grandiosidade, da participação dela por todo o país, para mostrar o tanto que Dona Anésia foi importante para a gente. Mas o Portal Onda Sul também, que na época teve Onda Sul, fez muitos eventos no qual Dona Anésia também esteve presente. Ela, sim, ela foi homenageada também numa feira da gente, né? Acho que foi a 43ª feira, ela foi homenageada. E lá na associação tem vários artesões do Tear, né? Que era um espetáculo, né? No Tear. E a Mirianja mesmo aprendeu com ela. Ô Rita, e fica aí o agradecimento à Dona Anésia, pelo seu legado, como já foi falado aí, pelo ensinamento de todas as pessoas aqui de Carmo do Rio Claro, que eu tenho certeza que aprendeu com ela. Toda essa costureira, professora, artesã, e com certeza vai deixar a saudade, mas vai deixar mais uma vez aí o grande legado aqui de Carmo do Rio Claro. É, que ela descanse em paz e deixe toda a sabedoria dela aqui com a gente. Muito obrigada, Dona Anésia, por ser essa pessoa tão especial que a senhora foi. Obrigada, Dona Anésia.